Chora meu cavaco, fala meu banjo, vamos aprender a tocar umas músicas sem precisar olhar a cifra Vou mostrar pra você aqui numa série de vídeos um repertório bem bacana, bem simples Onde eu vou te dizer como é que eu entendo essa música e por que eu não preciso olhar uma cifra pra tocar ela Então se liga, hoje eu vou mostrar pra você músicas em dó maior Na progressão de dó, na cadência de dó maior que eu ensino aqui E vou mostrar uma música em dó menor Pra você poder também ter as músicas em acorde menor também E começar, que eu sei que você tá num acorde maior ainda, tem a dificuldade num acorde menor Mas se você não começar, essa distância vai ficar cada vez mais longe Então vamos começar a partir de hoje, aprender a tocar essas músicas sem você olhar a cifra Não que a cifra não seja importante, a cifra é muito importante Só que tem música que eu vejo que você toca olhando a cifra que não precisa Então eu vou mostrar pra você aqui hoje uma série de músicas que você consegue tocar sem olhar a cifra Dó maior e dó menor, simbora Então vamos lá projeto, vou fazer uma simulação aqui né Estamos escutando aqui a batucada Então vou fazer uma simulação do samba acontecendo Então vamos lá, começamos o pagode Vou começar em dó maior Pra puxar uma sequência de músicas em dó maior aqui Na mesma cadência, no mesmo campo harmônico Mas eu vou falar tudo isso, como é que você vai entender isso lá no final do vídeo Então fica até o final, pega as explicações que você vai entender como é que eu faço isso aqui Enquanto isso, se você não está entendendo, vai me acompanhando e vamos nessa, simbora Dó maior na contagem Um, e dois, e três, e quatro Prepare e vamos, hein? Começou pra volta Pessoal aí, animado, chegou Vamos começar a cantar a música, então Segure tudo que vou prestar Segure tudo que não foi demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que foi partidário Segure tudo que não foi demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Vamos até mesmo a coisa, vamos ver, ó A valesão de fim Do seu lugar foi assim Também tenho o direito De tocar no tambor, entendeu? Segure o pau de cada dia Trabalhando com a verdade Segure, segure, segure no lado Essa tal felicidade E vem, canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar E ó, se o pessoal não tava cantando na primeira, na segunda Já vai cantar, ó Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, cantando Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Vai melhorar Ó, já vou ter uma gradinha aqui, ó Fica até o final que eu vou falar sobre tudo isso aí, ó Melhorar Canta as duas músicas, ó Não vai eu te falar que não precisa da cifra Pra tocar essas músicas aqui Aí a gente vai puxar, ó Na minha resenha O pessoal gosta de homem bineto Essa aqui é da time, ó Deixa eu bora Mesma sequência de acordes E a gente vai fazer essa música aqui, ó Sim, amada, saia Por causa da paia Mato, curião Ninguém fez o dó Ninguém fez o dó Sim, amada, saia Por causa da paia A mesma coisa da outra E as duas, ó Mas vai ter uma mudança Interimidão, eee Vou falar no final Sei que sou uma dor em cima Pois trago na veia O sangue brasileiro O mundo já me conhece Sabe que eu sou padrô dele Confusão lá no salveiro Você tinha era que ver Manda que foi fazer pedido Entrou na porrada Prevido a correr Sim, amada, saia Sim, amada, saia Por causa da paia Mato, curião Ninguém fez o dó Eee Ninguém fez o dó Sim, amada, saia Por causa da paia Mato, curião Ninguém fez o dó Eee Ninguém fez o dó Estou com o pradão menor Fazendo o segundo a cadencial E quinta E também acorde menor Dó menor E vamos cantar essa música aqui, ó Que eu sei que muita gente Também gosta De umas músicas Mais pagode 90 Então vamos tentar Dar uma misturada Nesse repertório aqui, certo? Simbora Vou extravasar Vou extravasar Vou extravasar Vou extravasar Música bem simples, hein? Quatro acordes, ó E agora é a hora da gente entender como é que eu faço pra entender tudo isso aí E passar pra você De um jeito simples e fácil Pra você não depender tanto das cifras As cifras são importantes Muito Porque ali você absorve muito a música Você aprende a cantar A ler as músicas Né? Cantar no tempo Né? Vai te dar um direcionamento Melhor pra você chegar nesse ponto aqui Esse ponto É pra você já quer se livrar das cifras também Quer começar a tocar umas músicas Sem olhar pra cifra É isso que você vai aprender aqui Agora que eu vou te falar Como que eu faço isso Eu entendo que a música Anda nessa progressão aqui, ó Vou colocar a progressão Então ela anda nisso Ela não sai disso As duas primeiras músicas A segunda música Que é Canta, canta minha gente Lá, né? Ela vai fazer o que? Uma hora ela vem no quadradinho Então ela tem uma progressão Do tempo inteiro Que é isso aqui, ó Um e dois Três e quatro Um e dois Três e quatro Um e dois E três e quatro Um e dois E três e quatro E volta tudo de novo Então isso eu vou repetir Então o que é que eu tenho que decorar a música? Não, eu só preciso entender essa cadência, ó Um e dois E é uma progressão Uma cadência Que toca várias e várias músicas Que eu vou mostrar pra vocês aqui Em vários tons E vou falar pra vocês Que é tudo a mesma coisa Mas mais pra frente Primeiro vamos entender Que isso aqui Dá pra tocar várias e várias músicas Em vários e vários tons, ó Segurou Segurou E aí depois Vixe a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar aqui, ó Eu disse que vai melhorar Como é que eu consegui entender aqui? Aqui eu vou precisar decorar aqui nessa hora, né? Se você tocar errado Você não vai conseguir cantar Você já vai ver que tá errado Então aqui é a hora do quadradinho, ó Então é a progressão mais o quadradinho, ó Então é a progressão mais o quadradinho, ó É uma progressão um pouquinho maior Mais completinha Tem, né? Na música É uma progressão com o quadradinho que você já conhece Então é só você saber o quê? Contar o tempo da sua aparetada Contar o tempo dos acordes Entender que existe É um compasso a ser seguido E se você não entende muito Ou entende nada do que eu tô te falando aqui De tempo, troca de acordes Tá ainda caçando os seus primeiros acordes Se inscreve no projeto Cavaco de Churrasco Tem o material completo na descrição Pra você adquirir, se desenvolver Eu te garanto um ano de estudo Tamo junto, tamo junto Projeto Cavaco de Churrasco